Olá, boa noite. Está começando o programa Não é Bem Assim e hoje o programa é especial. Nós vamos falar sobre os 10 anos do Não é Bem Assim. Por isso aqui no programa nós estamos recebendo o Leandro Utzik, jornalista, e também a Priscila Matias, também jornalista, foram apresentadores do Não é Bem Assim e agora estão como convidados aqui no programa. Bem-vindos, retornando ao programa, né? Primeira pergunta mesmo é essa sensação de estar de volta ao programa, mas agora como convidados, né? Acho. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite. Companheiras de tantas jornadas, né? A maioria delas de que guardamos boas recordações, né? Outras nem tanto, mas que nos ajudaram a fortalecer. A gente brincava antes, né, do programa e tal, mas é realmente emocionante, né? Porque um programa que fica 10 anos, uma grade de programação, né, de uma TV educativa, de uma TV local, e que começou com uma ideia bem pensada, assim, não foi nada ao acaso, de realmente que fosse um espaço de construção, de discussão da cidade, da região, mas especialmente Montenegro, né? E que oportunizasse, né, de uma forma plural a discussão dos principais temas da cidade. Mas, apesar disso, eu acho que em nenhum momento se imaginava que ficaria tanto tempo no ar, né? E, realmente, eu acho que num momento em que as coisas caminham tão rápido, né? Ficar 10 anos... 10 anos é muita coisa, né, Karine? Muita coisa acontece, né? Muita coisa acontece. Então, 10 anos e depois de, então, 4 anos, né, retornar e participar do programa é bacana. Dá um sentimento, assim, muito gostoso mesmo, porque vem muitas lembranças, né, daquele tempo inicial. É, não é bem assim pra mim. É um programa que eu sempre participei de alguma forma. Nos primeiros anos em que o Leandro apresentava, eu fazia a parte de ouvir as pessoas que ligavam pra participar. Então, era o filtro antes das perguntas chegarem no Leandro, porque eram muitas perguntas, muitas vezes. As pessoas tinham o hábito de participar até pelo perfil que o programa tinha quando ele surgiu. E depois, quando a TV se mudou aqui pra Fundarte, então o programa mudou um pouco a linha editorial, assim como a TV inteira mudou, o programa também mudou. E com a saída do Leandro, que neste ano retorna, mas o Leandro esteve um tempo afastado, com a saída do Leandro, eu apresentei por um período o programa. Então, foi engraçado, porque eu conheci o não é bem assim desde o Embrião, participei de todas as reuniões de idealização do programa, de formato, de perfil. E aí, depois, apresentei por um tempo, né? Depois passei a bola pra ti, né, Karine? Continuamos aqui. Então, não é bem assim, é um programa que a gente fala com muita propriedade, com muito carinho, porque a gente participou de alguma maneira, né? Eu, por exemplo, desde o início, desde o primeiro, lembro como se fosse hoje. Leandro, tu falaste dessa questão de ser um programa idealizado, né? Não surgiu ao acaso. Mas como é que ele surgiu, essa ideia mesmo? Como é que foi a construção lá em 2006? Priscila pode falar disso também, já que participou dessa construção mesmo do programa. É, a ideia da direção, na época, o diagnóstico foi mais ou menos o seguinte, a TV tinha seus telejornais, havia outros programas, né? Que na época a gente chamava de programas especiais, que eram mais segmentados, né? Um programa jovem, um programa de esporte. E realmente se chegou à conclusão que precisava de um espaço mesmo de entrevistas mais aprofundadas e de debates mesmo sobre a... especialmente sobre a cidade, sobre a região, mas também o Montenegro como sendo a principal cidade do Vale do Caí. E a ideia era essa, era realmente promover a discussão de espaços de cidadania, né? De assuntos que... era mais ou menos o seguinte, bom, vamos colocar aqui as diferentes correntes de pensamento e que as pessoas tirem as suas conclusões, né? E que a TV promovesse isso. Afinal, pô, uma TV com sinal aberto, uma TV local que pouquíssimos municípios do Brasil têm essa característica. Então, a ideia era essa. E o programa conseguiu isso, né? Eu acho que eu, particularmente, acredito que, dos projetos que eu já desenvolvi na área do jornalismo, foi talvez o que mais me deixou feliz e realmente orgulhoso do resultado, né? Porque as pessoas, ao longo desses 10 anos, claro, pra mim, especialmente no momento que eu apresentava, né? Comentavam na rua, quando eu ia no supermercado, ia... andava na rua, enfim, as pessoas comentavam, ah, gostei daquilo, não gostei daquilo, poxa, quem sabe tu pergunta aquilo, mas as pessoas realmente tinham essa ideia de que o programa surgiu pra dar voz a eles, né? E literalmente até pela participação popular, né? Mas eu sempre pensava, quando eu entrevistava qualquer, especialmente políticos, né? Mas eu sempre pensava quais eram as perguntas que as pessoas gostariam que fossem feitas, né? Não era a pergunta que o Leandro, por curiosidade, queria fazer. Quais eram as perguntas que as pessoas gostariam de fazer? Então, eu acho que esse foi, talvez, assim, o ponto de maior sucesso do programa. É, ele foi, acredito que quando criado, um programa pra atender a comunidade, nesse sentido assim, de dar voz mesmo. E como eu fazia esse filtro entre quem participava e o Leandro, então, as pessoas de fato participavam, nós tínhamos telespectadores cativos que ligavam toda semana, e as pessoas se sentiam ouvidas e se sentiam atendidas pelo Não Há Bem Assim. E, assim, tudo foi pensado, né? A ideia do logotipo, o porquê do preto e o vermelho, né, Leandro? Então, assim, foi uma discussão longa até se chegar a esse modelo e que foi muito pensado e muito discutido. E bem pensado e bem discutido, tanto que o programa está no ar há 10 anos. Vou até homenagear aqui. O Germano Knist era um cara que ligava todos os programas, né? Eu acho que em 90% dos programas ele ligava. E nos outros 10 ele assistia, pelo menos, né? Então, criava-se uma relação, e eu já conversei com ele várias vezes, né? Ele sempre diz da relação que ele tem com o programa de sentir-se parte mesmo. É como se ele estivesse na bancada, né? Isso acontece através da participação mesmo, né? As pessoas podem fazer as próprias perguntas, né? Isso é fundamental também na construção do programa, na construção da pauta na época também? Com certeza. Acredito eu, falando nessa questão da participação popular, que eu posso falar com mais propriedade até do que da própria construção da pauta, mas cada programa ele tinha uma linha que ele ia seguir. Mas acredito eu, Leandro, que essa linha era modificada a partir do momento que as pessoas também tinham outras curiosidades, né? Porque como no jornalismo a gente vai para uma entrevista sem saber muito bem o final dela como vai ser. A gente tem uma linha condutora que vai se modificando a partir do retorno que o teu entrevistado vai te dando. E no caso do Não é Bem Assim, tinham duas vertentes que podiam mudar. Uma era a linha que o entrevistado ia dando para o programa e a outra a participação popular. Porque em alguns momentos a pauta do Leandro tornava-se menos importante diante dos anseios que a população tinha para aquele entrevistado. Até porque muitas vezes o Não é Bem Assim trazia pessoas importantes para a sociedade de Montenegro. Então, as pessoas, era o canal que elas tinham para falar com aquele entrevistado. E muitas vezes a pauta era modificada por isso. E o que é maravilhoso, porque o programa, a linha de entrevista se modifica para atender quem está assistindo. E esse é o grande objetivo, né? A gente quer chegar em quem está em casa e quem está nos assistindo. Isso é tão verdade, Priscila, isso é tão verdadeiro que eu estava justamente pensando agora que o grande desafio de uma entrevista, especialmente de uma entrevista mais aprofundada, né? Com três blocos, enfim, 40 minutos, é exatamente esse em que, especialmente quando o programa é ao vivo, né? Quer dizer, tu tem um entrevistado, tu tem um pré-roteiro de perguntas, é lógico, que tu pensou, como eu dizia antes, ah, que perguntas essas pessoas querem fazer. Só que à medida em que eu estou entrevistando a Karine, por exemplo, eu estou entrevistando a Karine, Karine, eu já tenho que saber qual é a próxima pergunta que eu vou fazer, e eu tenho que prestar atenção no que ela fala, porque conforme o gancho que ela me disser, eu tenho que responder, né? E fazer uma outra pergunta. Então, essa dinâmica toda é muito difícil, é talvez um dos exercícios mais difíceis, porque tu tem que prestar muito atenção no que a pessoa está dizendo, e eu não posso só prestar atenção e depois olhar que pergunta eu vou fazer, porque é tudo muito instantâneo, e tu está no ar. Então, acho que essa dinâmica desse desafio, eu sei que muitas vezes as pessoas talvez fiquem em casa, mas como é que ele não perguntou aquilo, pegou o gancho da pessoa? Mas é que justamente quem está aqui tem que exercitar isso, acho que esse é o grande exercício, né? De cumprir com a pauta, dentro de um tempo limitado, e às vezes tu tens um entrevistado que fala demais, às vezes o que fala de menos, essas duas situações aconteceram várias vezes. E são difíceis, igualmente difíceis. Porque igualmente, por vezes, ocorre. Acontecia menos, mas às vezes acontecia. Tu previa lá 20 perguntas, que eram mais que o suficiente, e o entrevistado, quando era muito monossilábico, não falava muito, tu tinha mais 10 minutos de programa e a tua pauta já foi. Encerrou, né? E o programa tem que continuar. Então, esses desafios, assim, que são realmente muito instigantes, que realmente a gente procura se concentrar bastante para cumprir isso, né? No caso do Nome, assim, ainda tinha um outro fator, que é, a gente tinha o tempo do intervalo, que era, eu acredito, 2 minutos, 2 minutos e 30, no máximo 3, para, eu tinha esse tempo para desligar, muitas vezes, a ligação que eu estava falando, e entrar no estúdio, passar para o Leandro as perguntas, explicar... Uma letra que, não, que claro, como tinha que ser rápido, é lógico que não era aquela letra, que ela faria uma situação mais tranquila, né? A letra é bonita. Não que a minha letra seja feia, mas... Mas era difícil, às vezes a gente não entendia mesmo. Imagina, eu até tinha que ter algum pique, mas é porque a Priscila entrava, tinha que dizer as perguntas logo, tinha que prestar atenção porque já ia voltar. É, então tinha tudo isso, quer dizer, era o entrevistado que queria fazer alguma pergunta para o Leandro, era o momento que também o entrevistado tinha para respirar e relaxar, eu entrava, tinha que passar todas as perguntas que tinham chegado para o Leandro, o Leandro tinha que ler, entender, e ainda fazer uma relação com o tema que ele ia abordar no próximo bloco. Então, assim, era um desafio e eram todas as terças-feiras, assim, né? Então, a gente já tinha uma rotina estabelecida, mas era muito bacana. E falando dessa rotina mesmo, assim, de escolher pauta, de pensar em convidado, o que era a pauta no Não É Bem Assim? O que era de assunto mesmo, discutido, que de repente não era discutido em outro programa? Como é que se chegava nessa situação? Antes disso, uma curiosidade, se não estou equivocado, o programa começou às segundas-feiras. Eu tenho quase certeza, podemos pesquisar aí nos arquivos, mas eu acho que o programa era numa segunda, depois passou para a terça-feira, e aí não saiu mais. Mas, assim, Karine, é lógico que a gente tem que ter uma programação, né? A gente programa hoje, a gente imagina que os quatro próximos programas serão, bom, de acordo com o que está acontecendo na cidade, isso, isso e tal. Por vezes, também, a gente chegou a entrevistar lideranças estaduais e nacionais, né? Saudoso, né? Ex-ministro Mendes Iberfilho, a deputada Manuela Dávila, o deputado Manchens, foram alguns que eu me lembro, assim, que eram convidados de fora de Montenegro, mas que tinham votação aqui, que tinham alguma relação. A Manuela vem, ela vem assim, quando ela estava começando a carreira política dela. Isso. Lembro bem. Isso mesmo. E, claro, essas agendas têm que ser marcadas com muita antecedência, né? Então, às vezes, tu marcava com um, dois, três meses. Tem a questão de que era um programa ao vivo, então tinha que ser naquele horário, né? Exato. Não tinha como coincidir agências na agenda. Perfeito. Mas é claro que aconteciam situações, mesmo com planejamento de, sei lá, quatro, cinco programas adiante, ah, essa semana aconteceu um fato novo na política, né? Uma candidatura tal, ou, enfim, qualquer fato que diga respeito à cidade, né? Ou à política, ou fora dela. E aí, o Hospital Montenegro, por exemplo, né? Eu vi em momentos muito conturbados, né? Com ameaça de fechamento. Então, claro que aí tem momentos em que isso é próprio do jornalismo, sabemos bem, né? Aí, não, derruba aquela pauta e vamos trocar para a próxima semana, porque o fato é o da discussão do momento. Então, tinha isso. Tinha um planejamento prévio, mas que, evidentemente, era moldado conforme as circunstâncias e relevância dos fatos. Perfeito. Então, agora a gente vai parar um pouquinho aqui a nossa conversa, mas no próximo bloco a gente volta com mais curiosidades desses 10 anos. E eu vou tomar a minha água, porque agora tem xícara. O tempo não tinha essas coisas. Falar das mudanças, não é bem assim, também, da questão do cenário, xícara. Então, daqui a pouquinho a gente volta, continuando falando aqui do programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti